Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho mais uma receita, que é bolo de limão com iogurte natural. Se você não é inscrito no meu canal e gostar dessa receita, eu peço que se inscreva. E se já é inscrito, deixe o super like. Vamos lá para a receita? Nós vamos colocar em um recipiente 4 ovos, 1 pote de iogurte natural, vocês também podem usar o desnatado, caso vocês queiram, 1 xícara de açúcar e 200 ml de óleo. Agora nós vamos bater muito bem por aproximadamente 5 minutos. E se preferir, pode bater também no liquidificador. Eu estou batendo a massa do bolo de limão no recipiente, porque se vocês não tiver o liquidificador, o bolo de limão pode ser feito todo à mão mesmo, ok? Então agora é só mexer muito bem com o auxílio de uma espátula, de um fouet, ou até mesmo de uma colher. Ah pessoal, eu havia me esquecido de acrescentar também a raspa de 2 limões, que vai dar um sabor bem suave para o nosso bolo. Então eu vou continuar batendo mais ou menos uns 4 minutinhos. E depois de bater muito bem essa primeira etapa, nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. E é muito importante que a farinha esteja peneirada. E o segredo deste bolo de limão ficar bem macio e fofinho é não mexer muito com a farinha de trigo. Vocês colocam aos poucos. E eu gosto de colocar aos poucos para facilitar na hora que for retirar aquelas pelotinhas. E assim que a massa ficar homogênea, você já pode parar de mexer. E por último, acrescentar 1 colher de fermento em pó e mexer bem delicadamente. E essa parte aqui é só mesmo para poder misturar. Não pode ficar mexendo muito também o fermento. E depois de colocar todos os ingredientes, a massa vai ficar assim. Bem bonita a massa. Tá vendo? E esse aqui é o resultado final da massa do nosso bolo de limão. Agora eu vou transferir para essa forma, porque ela já está untada com margarina e farinha de trigo. A medida da minha forma é de 22 cm de diâmetro. E eu vou levar ao forno para poder assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 minutos. Então quando você espetar o palito, sair totalmente limpo. Assim que estiver assado, eu já volto com vocês para a gente dar seguimento na receita. Então pessoal, depois de 40 minutos, o bolo de limão ficou pronto. E eu vou fazer uma cobertura que é muito fácil e muito simples para jogar por cima. E para essa cobertura, nós vamos precisar de uma caixa e meia de leite condensado. Uma caixa e meia de creme de leite. E suco de 4 limões. Se vocês quiserem reduzir a quantidade dessa calda, vocês podem reduzir. E agora é só mexer muito bem. E a cobertura já está pronta para ser jogada por cima do bolo. Eu fiz aqui alguns furos no bolo. Uns furos grandes. É totalmente opcional. Mas eu vou jogar a calda no centro do bolo. Nesse buraco ao meio. Como a forma é de furo ao meio, eu vou jogar toda a calda aqui. E vou também jogar em todos os furos. E agora é só espalhar muito bem e finalizar com raspa de limão a gosto. E o bolo já está pronto para ser servido. Então esse é o resultado final do bolo de limão com iogurte natural. A massa desse bolo, ela fica muito fofinha. E o iogurte natural, ele também contribui para a maciez deste bolo. É um bolo simples, mas que fica uma delícia. Se sobrar para o dia seguinte, fica melhor ainda. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.